Quando autoriza o árbitro, bola rolando, Baraunas e Globo, vale o título da primeira fase do Campeonato Potiguar. Segue zero Baraunas, zero Globo, agora na velocidade, o lançamento em profundidade, a condição é boa do Delane. Fechou na grande área o Lopes, Ricardo Lopes! Gol! É do Globo, Ricardo Lopes, aos 11 minutos, nesse primeiro tempo, Ricardo Lopes abre o placar do Boteão. Jogada no Delane, cruzamento na boa, Ricardo Lopes. E olha a chegada cara a cara! Gol! É do Baraunas! Bonito! Já está autorizado, é a primeira cobrança, partiu para a bola, Didi, defendeu Érico! Partiu para a bola, Renatinho, defendeu Rafael! Ainda tocou a trave! Ricardo Urubu na bola, corrida de mansinho para a bola, Ricardo Urubu! É gol do Globo! Vai o da Silva, partiu com o pé direito, defendeu Rafael! Encaixa o goleiro do Globo! Miller na cobrança do pênalti, com o pé canhoto, no meio da meta o Érico, partiu Miller! É gol do Globo! Coloca a pressão ali o Rafael, Alain na bola, demora demais, partiu Alain, defendeu Rafael! O Globo é campeão da primeira fase do campeonato do Potiguar! Qu 파! Foi! 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 E a física de comun нрав influence!